Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande hoje és Tu, grande hoje és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande hoje és Tu, grande hoje és Tu Enquanto as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vivido esplendor Relembro a Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande hoje és Tu, grande hoje és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande hoje és Tu, grande hoje és Tu Olha as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recorda a Ti, Senhor Recorda a Ti, Senhor Recorda a Ti, Senhor Grand hoje és Tu, grande hoje és Tu Grand hoje és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grand hoje és Tu, grande hoje és Tu E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado Por amor de mim Meu coração que nele Tu ganhaste Transbordo, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grand hoje és Tu, grande hoje és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grand hoje és Tu, grande hoje és Tu E quando Cristo amado meu voltando E quando Cristo amado meu voltando Vier dos céus o povo seu buscar No lar eterno quero jubilando Então minha alma canta a Ti, Senhor A Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grand hoje és Tu, grande hoje és Tu Grand 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 hoje és Tu Obrigado.